É o forró que o meu povo gosta, do oferecimento de som tropical do Brasil. Solta o forró maestro! Forró, 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 cintura de mola, só na pisadinha. Vamos dançar a pisadinha, é só quebrar e vem mexendo a bundinha. Vamos dançar a pisadinha, venha quebrando, vem mexendo a bundinha. Vamos dançar a pisadinha, venha quebrando, remexendo a bundinha. Vem! Vamos dançar a pisadinha, venha quebrando, remexendo a bundinha. Na pisadinha, meu bem, na pisadinha. É só mexer e requebrando a bundinha. Na pisadinha, meu bem, na pisadinha. Venha mexendo, requebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Venha mexendo, vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Venha quebrando, vem mexendo a bundinha Forró! Cintura de Mola Vamos dançar a pisadinha Venha quebrando, remexendo a bundinha Vamos dançar a pisadinha Venha quebrando, remexendo a bundinha Vem! Vamos dançar a pisadinha Venha mexendo, vem correndo, vem da minha Vamos dançar a pisadinha É só quebrando e remexendo a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Venha mexendo, vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Vem a quebrando, rebolando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Vem a quebrando, vem mexendo a bundinha Pisa, meu bem, na pisadinha É só quebrando e remexendo a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Vem a mexendo, vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Vem a quebrando, vem mexendo a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Vem a quebrando, rebolando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha O sofoneiro vem quebrando a bundinha Amém, meu filho Forró, cintura de bola, só na pisadinha Ô menina linda, eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Bem minha gostosa que eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Ô minha gatinha, eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Dá a bochechinha e a boquinha pra beijar Tido suti ainda, feitinho pra tomar, e nesse umbiquinho quero fazer caminé Eu vou descobrir o segredo dessa mulher Dá uma rodadinha, faz carinha de safada, e pina a bundinha que sabe que é turbinada É mulher brasileira do jeito que o homem quer, eu vou passar a mão no traseiro dessa mulher Bem minha menina que eu quero te namorar, dá, dá, dá a boquinha pra beijar A morena tá, a lourinha também dá, a cantora dá, o safoneiro também dá Até a dançarina deu tanto que rejuou, beijinho de selinho, faz um pedido Mas a morena tá, a lourinha também dá, a cantora dá, o safoneiro também dá Até a dançarina deu tanto que rejuou, beijinho de selinho, faz um pedido Bem minha menina que eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Ô menina linda, eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Ô menina linda, eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Bem minha gostosa que eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Mas vem na pisadinha que eu quero te namorar, dá, 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 dá Dá a boquinha pra beijar, dá a bochetinha e a boquinha pra beijar Tiro o sutiã e o tapetinho pra eu mamar E nesse um biquinho quero fazer cabuné Que faz desculpinho, sei nem que tem essa mulher Dá uma rodadinha, faz carinha de safada O fim na bombinha que sabe que é dobinada É mulher brasileira do jeito que o homem quer Eu vou passar a mão no traseiro dessa mulher Vem minha menina que eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Ô menina linda, eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Balança a pisadinha que eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar A morena tá e a lourinha também dá A cantora dá, o seu fomeiro também dá Até a dançarina deu tarde que enjuou Beijinho de seu vinho pode me pedir que eu dou Mas o rosinha dá e o ré lindo também dá A cantora dá, o seu fomeiro também dá Até o marquinho deu tarde que enjuou Beijinho de seu vinho pode me pedir que eu dou Vem minha menina que eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Ô menina linda, eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Balança a pisadinha que eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Vem minha menina que eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Balança a pisadinha que eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Vem minha gostosa que eu quero te namorar, dá, 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 dá a boquinha pra beijar Forró! Cintura de bola Até o raibinho do cabelo e o rosone da sol tropical Quer dar um beijinho, veja só Balança Beijo no biquinho, beija a barroquinha Beijo na cintinha, na marca da tanguinha Beijo no biquinho, beija a barriquinha Fiquei com vontade de beijar na bochichinha Olha aqui, beijo no biquinho, beija a barriquinha Fiquei com vontade de beijar na bochichinha Ô chiquinha do balá Se eu pedir você me dá A sua mãe não chega não E o seu pai também não É atrás das bananeiras É em cima do sofá Então toma que lá vai do nará Do um beijinho pra danar Beijo no biquinho, beija a barriquinha Beijo na cintinha, na marca da tanguinha Beijo no biquinho, beija a barriquinha Fiquei com vontade de beijar na bochichinha Olha aqui, beijo no biquinho, beija a barriquinha Fiquei com vontade de beijar na bochichinha Ela diz que tá que tá Eu não sei se é brincadeira Sei que ela é muito linda E além disso é solteira Tem um metro e setenta Tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha Ela não usa calcinha pra mostrar a gostosura Beijo no biquinho, beija a barriquinha Beijo na cintinha, na marca da tanguinha Beijo no biquinho, beija a barriquinha Fiquei com vontade de beijar na bochichinha Olha aqui, beijo no biquinho, beija a barriquinha Fiquei com vontade de beijar na bochichinha Meu produtor de marina também gosta da pisadinha Aí tá, tá balançando, claro Beijo no biquinho, beija a barriquinha Beijo na cintinha, na marca da tanguinha Beijo no biquinho, beija a barriquinha Fiquei com vontade de beijar na bochichinha Olha aqui, beijo no biquinho, beija a barriquinha Fiquei com vontade de beijar na bochichinha Ô chiquinha do balaço Se eu pedir, você me dá A sua mãe não chega não E o seu pai também não É atrás das bananeiras É em cima do sofá Então toma que lá vai gostosa Um beijinho pra danar É que beijo no biquinho, beija a barriquinha Beijo na cintinha, na marca da tanguinha Beijo no biquinho, beija a barriquinha Fiquei com vontade de beijar na bochichinha Beijo no biquinho, beija a barriquinha Fiquei com vontade de beijar na bochichinha Ela diz que tá botada Eu não sei se é brincadeira Sei que ela é muito linda E além disso é solteira Tem um metro e setenta Tem cinquenta de cintura Ela é muito safadinha Ela não usa calcinha pra mostrar a gostosura Beijo no biquinho, beijo a barriquinha Beijo na cintinha, na marca da tanquinha Beijo no biquinho, beijo a barriquinha Fiquei com vontade de beijar na bochicinha Ela é muito feliz no biquinho, beijo a barriquinha Fiquei com vontade de beijar na bochicinha Forró, cintura de bola Só na pisadinha Mamãe, estou apaixonado no meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha dela é boa, só ela me satisfaz O nome dela é Raimunda e ela bebe pra carai É que eu tô apaixonado no meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha dela é boa, só ela me satisfaz O nome dela é Raimunda, nega, bebe pra carai Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais A pisadinha sua é boa e vamos beber pra carai Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais A pisadinha sua é boa e só você me satisfaz Mamãe, estou apaixonada no meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha dela é boa, só ela me satisfaz O nome dela é Raimunda e a nega bebe pra carai É que eu tô apaixonada no meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha dela é boa, só ela me satisfaz O nome dela é Raimunda e a nega bebe pra carai Ai, ai minha Raimunda beba mais Minha Raimunda beba mais Minha Raimunda beba mais A pisadinha sua é boa, só você me satisfaz Ó a balança, vai, briga e que mais beba mais Vai, minha Raimunda beba mais Ai, ai minha Raimunda beba mais A pisadinha sua é boa e vamos beber pra carai Minha Raimunda beba mais Vai, minha Raimunda beba mais Vai, minha Raimunda beba mais A pisadinha sua é boa, só você me satisfaz Minha Raimunda beba mais Minha Raimunda beba mais Vai, vai, minha Raimunda beba mais A pisadinha sua é boa e vamos beber pra carai Minha Raimunda beba mais Já me falaram quase tudo de você Mas eu sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na baldeceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró E me falaram quase tudo de você Mas eu sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na garconeira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo minha de zoeira Não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma tranquilidinha, dá uma balançadinha Rebalando o pouposão aqui nesse pouposão Mas você tá parecendo minha de zoeira Não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma tranquilidinha, dá uma balançadinha Rebalando o pouposão aqui nesse pouposão Já me falaram quase tudo de você Mas eu sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na baldeceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró E me falaram quase tudo de você Mas eu sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na baldeceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo minha de zoeira Não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma tranquilidinha, dá uma balançadinha Rebalando o pouposão aqui nesse pouposão Você tá parecendo minha de zoeira Não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma tranquilidinha, dá uma balançadinha Rebalando o pouposão aqui nesse pouposão Você tá parecendo minha de zoeira Você tá parecendo minha de zoeira Não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma tranquilidinha, dá uma balançadinha Rebalando o pouposão aqui nesse pouposão Mas você tá parecendo minha de zoeira Não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma tranquilidinha, dá uma balançadinha Rebalando o pouposão aqui nesse pouposão Não tem o fim de semana que você não tá aqui nesse pouposão Não tem o fim de semana que você não tá aqui nesse pouposão Por favor, me diz onde eu errei Oh, baby, I love you 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 Forró, cintura de mola É de você sem saber por quê Foi um castigo ter te ligado E não te ver Por favor, me diz onde eu errei Se falei baixinho que te amei É complicado Oh, baby, I love you Oh, baby, I love you Como te amo Como te amo Oh, baby, I love you 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 Forró, cintura de bola Só na pisadinha Dança DJ mais, ó, pera esse som Eu quero ver a menina balançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Na pisadinha eu vim parar dançar Olha que dança, 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 mas ó, pera esse som Eu quero ver a mulher balançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Na pisadinha eu vim parar dançar Essa menina que desce aqui do meu lado Gosta de som, apesar de mandar operar o som Menina ficou louca quando beija sua boca E ranquei o seu batom Agora tá nos reino para operar o som Dança DJ mais, ó, pera esse som Na pisadinha eu vim parar dançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Eu quero ver a mulher, ó, pera esse som Aqui tem que diga, ó, pera esse som Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Na pisadinha eu vim parar dançar Aqui tem que diga, ó, pera esse som Eu quero ver a pisadinha balançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Na pisadinha eu vim parar dançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Eu quero ver a menina balançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Na pisadinha eu vim aqui, ó, pera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Na pisadinha eu vim parar dançar Essa menina que desce aqui do meu lado Gosta de som, apesar de mandar operar o som Menina ficou louca quando beijou sua boca E arranquei o seu batom Agora tá nos reino para operar o som Dança DJ mais, ó, pera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Na pisadinha eu vim parar dançar Olha aqui dança, dança, dança Mas, ó, pera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Na pisadinha eu vim parar dançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Dança DJ mais, ó, pera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Na pisadinha eu vim aqui, ó, pera esse som Dança, dança, dança Mas, ó, pera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais, ó, pera esse som Na pisadinha eu vim aqui, ó, pera esse som Forró Forró Cintura de Mola Cintura de Mola Só na pisadinha Eu por muito tempo ainda Suportei calado Todos os seus avecos Que fui ocupado Sem nem alguém Foi te amar demais Olha quando a gente ama Tudo se perdoa Mas eu percebi Que você via tudo Entre os seus amigos Sempre me trocava Caí no fundo do poço Mas eu dei a volta, amor Hoje é você quem chora E eu respondo assim Olha, amor Eu queria voltar pra ti Mas confesso que não Que não Amanhã talvez Olha, amor Eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração Pelo bem que eu me quis Olha, amor Eu queria voltar pra ti Mas confesso que não Amanhã talvez Olha, amor Eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração Pelo bem que eu me quis Eu por muito tempo ainda Suportei calado Todos os seus avecos Que fui ocupado Se o mal que eu fiz Foi te amar demais Olha, quando a gente ama Tudo se perdoa Mas eu percebi Que você via tudo Entre os seus amigos Sempre me trocava Caí no fundo do poço Mas eu dei a volta, amor Hoje é você quem chora E eu respondo assim Olha, amor Eu queria voltar pra ti Mas confesso que não Amanhã talvez Olha, amor Eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração Eu queria voltar pra ti Mas confesso que não Amanhã talvez Olha, amor Eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração Pelo bem que eu me quis Música 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 Forró, 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 cintura de mola, só na pisadinha Meu Deus, a boca esquentou, só vejo a solução, pra pagar a minha dívida Eu vou vender o meu fuscão, ofereci pros meus amigos, também o meu patrão Mas a vista eles não compram, quer pagar a prestação, e a boca quando esquenta Só vejo uma saída, vou entregar meu fuscão, minha vizinha querida Ela vai pagar de quatro, tem quatro prestação, pode vir pra mim de quatro Que eu te entrego meu fuscão, ó bagaceiro, ó, e pode vir pra mim de quatro Vizinha vem, enfia ré e vem de quatro Vizinha vem, na mexiquinha e vem de quatro Esse fusca já é seu, toma a chave do bichão Deu a motinha e vem de quatro Vizinha vem, mete a ré e vem de quatro Treguinha vem, enfia ré e vem de quatro Esse carro já é seu, toma a chave do bichão Meu Deus, a boca esquentou, só vejo uma solução Pra pagar a minha dívida, eu vou vender o meu fuscão Ofereci pros meus amigos, também o meu patrão Mas a vista eles não compram, quer pagar a prestação, e a boca quando esquenta Só vejo uma saída, vou entregar meu fuscão Minha vizinha querida, ela vai pagar de quatro Tem quatro três nação, e pode vir pra mim de ré Que eu te entrego meu fuscão, ó bagaceiro, ó E pode vir pra mim de quatro Vizinha vem, dá uma motinha e vem de quatro Vizinha vem, e pode me pagar de quatro Esse carro já é seu, toma a chave do bichão Enfia ré e vem de quatro Vizinha vem, dá uma rézinha e vem de quatro Vizinha vem, na mexidinha e vem de quatro Esse fusca já é seu, toma a chave do bichão E pode vir pra mim de quatro Vizinha vem, dá uma motinha e vem de quatro Vizinha vem, e mete a rézinha e vem de quatro Esse carro já é seu, toma a chave do bichão Mas a vodinha vem de quatro Vizinha vem, e pode vir na pisadinha Vizinha vem, dá uma motinha e vem de quatro Esse fusca já é seu, toma a chave do bichão Forró, cintura de mora Só na pisadinha Vou ensinar a dança do tapinha Ô piriquete vem, ô piriquete vem virando a bundinha Quero ensinar a dança do tapinha As piriquete vem virando a bundinha Vou ensinar a dança do tapinha As piriquete vem virando a bundinha Mais uma vez vou ensinar a do trapinha Ô piriquete vem virando a bundinha Vou ensinar a dança do tapinha Quer ensinar a dança do tapinha Ô piriquete vem virando a bundinha Mais uma vez vem dançar o tapinha Ô piriquete vem virando a bundinha Vou ensinar a dança da mexidinha Ô periquete vem virando a budinha Vem, 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 vem virando a budinha na periquete Vem, vem, vem virando a budinha na mexidinha Vem, vem, vem virando a budinha Ô periquete vem, vem, vem virando a budinha Vou ensinar a dança do tapinha Ô periquete vem virando uma bundinha Quero ensinar a dança da mexidinha Ô periquete vem virando uma bundinha Mais uma vez vem virando uma bundinha Ô periquete vem dançar na mexidinha Vou ensinar a dança do tapinha Ô periquete vem dançando, vem na minha Vem, 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 vem virando uma bundinha Olha aqui, vem, 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 vem mexendo a mexidinha Olha aqui, vem, 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 vem dançando uma bundinha Vem, 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 vem Ô, Piriguete, balanço que é febado Forró, forró, forró Cintura de Mola Só na risadinha Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair e tomar um soco no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair e tomar um soco no bar Olha, chega, chega da verdade de poder te amar Vamos sair e tomar um soco no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair e tomar um soco no bar Há tempo eu te ligo e não dá pra dizer Menina, eu te quero, eu amo você Só dá pra se afastar no seu celular Menina, eu te quero, deixa eu te amar Há tempo eu te digo, não dá pra dizer Menina, eu te quero, eu amo você Só dá pra se afastar no seu celular Menina, eu te quero, deixa eu te amar Chegou a minha vez e poder te amar Vamos sair e tomar um sorvete no bar Chegou a minha vez e poder te amar Vamos sair e tomar um sorvete no bar Mas chegou a minha vez e poder te amar Vamos sair e tomar um sorvete no bar Chegou a minha vez e poder te amar Vamos sair e tomar um sorvete no bar Chegou a minha vez e poder te amar Tá querido e parei pra eu te amar Vamos sair e tomar um sorvete no bar Chegou a minha vez e poder te amar Há tempo eu te digo, não dá pra dizer Menina, eu te quero, eu amo você Só dá pra se afastar no seu celular Menina, eu te quero, deixa eu te amar Há tempo eu te digo, não dá pra dizer Menina, eu te quero, eu amo você Só dá pra se afastar no seu celular Menina, eu te quero, deixa eu te amar Vamos sair e tomar um sorvete no bar Chegou a minha vez e poder te amar Vamos sair e tomar um sorvete no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair e tomar um soco no bar Chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair e tomar um soco no bar Olha, chegou a minha vez de poder te amar Vamos sair e tomar um soco no bar Chegou a minha vez de poder te amar Na pirradinha eu vou batando é pra lascar Forró, cintura de mola Só na risadinha Requebra a marinha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forró, cintura de mola Requebra a marinha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forró, cintura de mola Eu quero forró, cintura de mola Essa gatinha é fagosa de um jeito Pra ninguém botar defeito É que mais essa mulher Balança pisadinha Bota banca no salão Fecha o maço e fica doidão Só pra ver como é que é Essa bandida de um tanto fogo Bota banca no salão Ela já tem que dançar manha Olha só Veja só como é que é Requebra a marinha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forró, cintura de mola Esquenta esse jogo que eu entro nesse fogo Eu quero forró, cintura de mola Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forró, cintura de mola Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Olha que eu quero forró, cintura de mola Requebre a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forroçar Requebre a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forroçar Requebre a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forroçar Requebre a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forroçar Essa gatinha é fogosa de um jeito Pra ninguém botar defeito É demais essa mulher balança pisadinha Bota a banca no salão dos maços Fica doidão só pra ver como é que é Essa partida de fogo Hoje minha sonha ela já tem todas as manhas Veja só como é que é Requebre a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forroçar Requebre a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forroçar Requebre a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forroçar Requebre a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Fazer de um jeito Pra ninguém botar defeito É demais essa mulher balança pisadinha Bota a banca no salão dos maços Fica doidão só pra ver como é que é Essa partida de fogo Hoje minha sonha ela já tem todas as manhas Veja só como é que é Requebre a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forroçar Requebre a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forroçar Requebre a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero forroçar Música Forró Cintura de Mola Cresce o calombo, a vermelha da tortura E na pele lisa ele vem para picar E até risa e já vem com a picadura Enfurrando o seu ferro que é pra ver tudo emplomar Além do mais ele é metido A maestro põe a música na frente que é pra gente se enganar E quem relaxa só vai ter prejuízo Sou foneiro sem juízo a picadura vai levar E quem relaxa só vai ter prejuízo A gatinha sem juízo a picadura vai levar Ei picadura, ei picadura Tô falando mosquito não é pra maliciar Ei picadura, ei picadura A gatinha sem juízo a minha dura vai levar Ei picadura, ei picadura A gatinha sem juízo a picadura vai levar Ei picadura, ei picadura Tô falando mosquito não é pra maliciar Cresce o calombo, a vermelha da tortura E na pele lisa ele vem para picar E até risa e já vem com a picadura Enfurrando o seu ferro que é pra ver tudo emplomar E até risa e já vem com a picadura Enfurrando o seu ferro que é pra ver tudo emplomar Além do mais ele é metido A maestro com a música da frente é pra gente se enganar E quem relaxa só vai ter prejuízo A gatinha sem juízo a picadura vai levar E quem relaxa só vai ter prejuízo Muita moça sem juízo a picadura vai levar Ei picadura, ei picadura Tô falando do mosquito não é pra maliciar Ei picadura, eu disse ei picadura A gatinha sem juízo a picadura vai levar Eu disse ei picadura, ei picadura Muita moça sem juízo a picadura vai levar Ei picadura, eu disse ei picadura Tô falando do mosquito não é pra maliciar Uu, tá que diga e tô É, tô patrão Dos mosquitinho põe a música na frente Pro sanfoneiro relaxar Vai levar a picadura, hein? Uu, tá que diga e tô Não balançar da cintura, hein? Ei cintura de mó, não balançar Ei picadura, ei picadura Tô falando do mosquito não é pra maliciar Ei, picadura, esse, ei, picadura A gatinha sem juízo, picadura vai levar Ei, picadura, ei, picadura Eu tô falando do mosquito, não é pra maliciar Ei, picadura, ei, ei, picadura Muita moça sem juízo, a picadura vai levar Forró, cintura de mola, só na pisadinha Ele falou que a pegada é diferente E que tinha muita gente querendo lhe copiar Ó meu amigo, não tenha preconceito Meu forró é esse mesmo e a verdade eu vou falar Olha que eu sei que nada disso você cria Você também me copia e tem vergonha de contar Tá eu com medo do doidinho compositor Que quer mostrar o seu valor e também bota pra lascar Olha que eu boto é pra lascar Eu vou com cano é pra torar No balançado da cintura eu ria que foi pra ficar Eu boto é pra lascar Eu boto o mesmo é pra torar O seu beijoso tá com medo, quer falar e copiar Eu boto é pra lascar e vou botando é pra torar No balançado da cintura eu ria que foi pra ficar Me boto é pra lascar Eu boto o mesmo é pra lascar O seu beijoso tá com medo, quer falar e copiar Ele falou que a pegada é diferente E que tinha muita gente querendo lhe copiar Ó meu amigo, não tenha preconceito Meu forró é esse mesmo e a verdade eu vou contar Olha que eu sei que nada disso você cria Você também me copia e tem vergonha de contar Tá é com medo do doidinho compositor Que quer mostrar o seu valor e também bota pra lascar Olha que eu boto é pra lascar, eu boto é mesmo é pra torar No balançado da cintura eu vim aqui foi pra ficar Eu boto é pra lascar, eu vou botando é pra torar Os meninos juntos tá com medo, quer falar e copiar Eu boto é pra lascar e vou botando é pra torar Na pisadinha da cintura eu vim aqui foi pra ficar E boto é pra lascar, eu boto é pra torar Os meninos juntos tá com medo, quer falar e copiar Eu boto é pra lascar e vou botando é pra torar Na pisadinha da pisadinha da cintura eu vou botando é pra roubar E boto é pra lascar e boto é mesmo é pra torar Os meninos juntos tá com medo assim, meu filho, venha, venha Eu boto é pra lascar e vou botando é pra torar Na pisadinha da cintura eu vim aqui foi pra ficar E boto é pra lascar, eu boto é mesmo é pra torar É meu filho, já vi um ditado que pouco se cria e muito se copia Eu vou tirando é a xerox E e e efy A e vai E e a xerox E e JavaScript Forró, cintura de bola, só na pisadinha É a nova dança que chegou pra ficar Pega na mulher, ata e bota Pra quebrar, joga os braços pra frente e dá uma rodadinha Bota a mão na cabeça e a outra na bundinha Na bundinha, na bundinha, na bundinha Na bundinha, na bundinha, na bundinha E caixa, é na bundinha, na bundinha Na bundinha, na bundinha, na bundinha É a dança da mão Pega na bundinha, na bundinha Cixa, é na bundinha, na bundinha É a dança da bundinha Pega no umbigo e dá uma mexidinha Dá um passo pra trás, bom derrubinha Joga os braços pra frente e dá uma rodadinha Bota a mão na cabeça e a outra na bundinha Pega na bundinha, na bundinha Cixa, é na bundinha, na bundinha É a dança da bundinha É a dança da bundinha É a nova dança que chegou para ficar Pegando a mulherada e botando até pra jogar os braços Pra pedir e dar uma rodadinha Põe a mão na cabeça e a outra na bundinha, na bundinha Pega no umbigo e dá uma mexidinha Dá um passo pra trás com o dedo um pouquinho Joga os braços pra frente e dá uma rodadinha Põe a mão na cabeça e quero ver Pega na bundinha, na bundinha, na bundinha Pega no umbigo e dá uma mexidinha Dá um passo pra trás com o dedo um pouquinho Joga os braços pra frente e dá uma rodadinha Põe a mão na cabeça e a outra na bundinha Pega no umbigo e dá uma mexidinha Pega no umbigo e dá uma mexidinha Pega no umbigo e dá uma mexidinha Forró, cintura de mola, só na pisadinha Menina linda, eu vou te maquiar, tu vai ficar bonitona que é pra gente namorar No seu cabelo eu vou fazer um penteado na orelha, um pás de pique no pescoço, um colar Na sua boca eu vou pôr um batom vermelho em cima do peito esquerdo, a minha foto tatuada Depois de tudo tu vai ficar bonitona, agora eu vou botar um pince nessa sua barriguinha Botar um pince menina, botar um pince nessa sua barriguinha Menina linda, eu vou te maquiar, tu vai ficar bonitona que é pra gente namorar No seu cabelo eu vou fazer um penteado na orelha, um pás de pique no pescoço, um colar Na sua boca eu vou pôr um batom vermelho em cima do peito esquerdo, a minha foto tatuada Depois de tudo tu vai ficar bonitinha, agora eu vou botar um pince nessa sua barriguinha Botar um pince menina, botar um pince menina, botar um pince nessa sua barriguinha Botar um pince menina, botar um pince menina, botar um pince nessa sua barriguinha Botar um pince menina, botar um pince menina, botar um pince nessa sua barriguinha Botar um pince menina, botar um pince menina, botar um pince menina, botar um pince nessa sua barriguinha Na sua boca eu vou pôr um batom vermelho em cima do peito esquerdo a minha foto tatuada Depois de tudo tu vai ficar bonitinha, agora eu vou botar no piscina essa sua barriguinha Botar no piscina, botar no piscina essa sua barriguinha Botar no piscina, botar no piscina essa sua barriguinha Botar no piscina, botar no piscina essa sua barriguinha Botar no piscina, botar no piscina essa sua barriguinha Essa mulher é foda, essa mulher é foda Sempre no melhor do bom ela vai inventar Mora essa mulher é foda, essa mulher é foda Quando eu tô chegando perto ela vai inventar Mora essa bandeira é foda, essa mulher é foda Sempre no melhor do bom ela vai inventar Mora essa mulher é foda, essa bandida é foda Quando eu tô chegando perto ela vai me incomoda Essa mulher pediu a separação, não quer mais viver comigo E não me deixa sossegado Viver grudado no meu pé igual a churrei e não deixa Outra mulher é viver velhos do meu lado Vou dar um tempo, mora no mundo da lua Vou deixar essa perua viver só o ano inteiro Viver grudado no meu pé igual a chiclete Se depender dessa festa eu vou me acabar no banheiro Viver grudado no meu pé igual a chiclete Se depender dessa festa eu vou me acabar no banheiro Essa mulher é foda, essa mulher é foda Sem fim no melhor do bom ela vai inventar Mora essa mulher é foda, essa mulher é foda Quando eu tô chegando perto ela vai inventar Mora essa bandeira é boda Essa mulher é foda, essa mulher é foda Sem fim no melhor do bom, ela vai inventar moda Essa mulher é foda, essa mulher é foda Quando eu tô chegando perto, ela vai inventar moda Essa pandeira é foda, essa pilota é foda Quando eu tô chegando perto, ela vai inventar moda Essa mulher é foda, essa mulher é foda Sem fim no melhor do bom, ela vai inventar moda Essa mulher pediu a separação Nunca mais vive comigo e não me deixa sossegado Viver grudado no meu pé Gosto lá e não deixo outra mulher Viver feliz do meu lado Vou dar um tempo para lá no mundo da lua Vou deixar essa perua Viver só o mundo inteiro Viver grudado no meu pé Gosto cleta Se depender dessa peça Eu vou me acabar no banheiro Viver grudado no meu pé Gosto cleta Se depender dessa peça Eu vou me acabar no banheiro Essa mulher é foda Essa mulher é foda Sem filho, o melhor do bom Ela vai inventar moda Essa mulher é foda Essa bandida é foda Quando eu tô chegando perto Ela vai inventar moda Mas eu falei que era na pambara Na reta, ela é foda Essa mulher é foda Essa mulher é foda Quando eu tô chegando perto Ela vai me incomodar Essa mulher é foda Essa mulher é foda Essa mulher é foda Sem filho, o melhor do bom Ela vai inventar moda Essa mulher é foda Essa mulher é foda Quando eu tô chegando perto Ela vai inventar moda Essa mulher é perigo Essa bandida é foda Quando eu tô chegando perto Ela vai inventar moda Essa mulher é foda Já falei que é foda Sem filho, o melhor do bom Ela vai inventar moda Vai um abraço Pra toda a galera da Ação Tropical A gravadora do milênio Valeu Raibu de Cabelo Valeu Razano Valeu galera Forrozeira Até o próximo CD Forra a cintura de mola Na pisa